Fala galera com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer a ligação de um motor de máquina de lavar de 7 pinos Aqui ó, ele tem 7 pinos Alguns motores vem com 5 pinos, outros com 6, esse meu vem com 7, não importa a quantidade de fios O importante desses motores é você achar o fio neutro, o que vem direto da rede, entendeu? Que vem aqui ó, da tomada e vocês vão ter que ligar esse fio neutro diretamente no motor, certo? Então esse fio é o mais importante de todos, de você achar, porque ele vai diretamente no motor E como achar esse fio neutro, daqui Então galera, eu vou estar ensinando como fazer as marcações desses pinos, certo? Aqui ó, mesmo que não venha com esse soquete aqui ó, soquete né O 6 faz a numeração número 1, número 2, número 3, vai numerando, é o importante é numerar esses fios Eu numerei esse pino como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E vocês vão colocar aqui na escala Aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí vocês vão pegar o multímetro e colocar na escala de ohms, continuidade aqui ó E vão encaixar a ponta, a ponta mais aqui no primeiro pino E vocês vão pegar a ponta neutra e encaixar aqui ó, no pino 2, certo? Deixa eu ver, aqui tá meio embaçado Olha lá, deu 14,6 E vocês vão vir aqui ó, nessa tabela e marcar assim ó, pino 1 e pino 2 Que deu 14,1 Aqui tinha dado 14,1, não importa Que deu 6 no final Aí vocês vão colocar pino 1 e pino 2 Deu 14 ohms Aí vocês vão colocar pino 1 e pino 2 Pino 1 e pino 3 Deu aqui 11 ohms, vírgula 6 Pino 1 e pino 4 Deu 14 ohms, vírgula 6 Pino 1 e pino 7 Deu 3,7 ohms, certo? E vocês vão, depois vocês vão tirar a ponta de prova E colocar no número 2 aqui ó, nessa ponta aqui E vão marcar aqui assim ó, pino 2, pino 3 Pino 2, pino 4 E vão marcar os valores que estão saindo aqui ó Ó, o pino 2, pino 3, deu 19,7 ohms, vírgula 7 O pino 2, com 4, deu 22 ohms O pino 3, com 7, deu 11 ohms, vírgula 4 Aí depois eu coloquei a ponta de prova mais no pino 4 E foi indo Aí número 5 O 6 Ele já não deu continuidade com nenhum Então eu não marquei aqui, certo? Então galera, como vai funcionar essa tabela? É, para achar o fio neutro nessa tabela Aqui ó, já marquei todas as escalas de ohms Que em cada pinação que eu fui testando aqui ó Entendeu? Como vou achar esse fio neutro Então, agora vamos ver Nessa tabela que a gente fez aqui Qual número saiu mais Em combinação com essas pinações E com a resistência mais baixa Vamos lá Vamos ver a resistência mais baixa Aqui ó, 3,7 ohms Saiu o número 7 Aqui ó, 11 ohms, vírgula 4 Número 7 de novo É, 88,0 Pino 7, tá vendo? Aqui ó, o número 7 tá ganhando de todos Aqui ó, vamos ver 1, 2, 3, 4 4, número 7, saiu Agora vamos ver se tem mais aqui Mais algum fio Que esteja saindo aqui Nessa tabela Que eu vi aqui ó, tem número 1 Número 4, 2, 3, 4 E agora meu, agora tem 2, 2 pinações que está saindo mais nessa tabela E agora, como identificar qual é o neutro? O neutro é o que vai ter a resistência mais baixa Que seria o número 7, ó, pode ver 88 Ó, o número 4, ó, as pinações Saem muito elevadas, ó, os homens aqui ó, 11 Ó, 22 ohms Ah, já não serve esse comum neutro Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu fui marcando aqui ó Nessa outra tabelinha do lado Que Eu fiz as combinações, ó Que sai mais, ó Número 1, pino 1 e o pino 4 Pino 1, pino 7 Entendeu? Então, no nosso fio neutro seria Ou Apinação 7 Que seria esse fio aqui, ó É branco e vermelho aqui, ó Apinação 7 Então, eu vou ter que puxar um fio Aqui, ó Direto da rede O azul Que eu já coloquei nesse soquete aqui, ó Seria o número 7 Ele vem direto da rede No No pino 7 E agora, como Fazer esse motor É girar Esse motor possui um capacitor Certo? E o esquema de ligação do capacitor Tá aqui também, ó Vai vir um fio da rede E vai ser conectado aqui no capacitor Numa perna do capacitor E vai sair outro fio Aqui do capacitor Que vai ligado no motor E o outro É... Fio que vai sair Vai sair do capacitor Vai ligado no motor também Entendeu? Que seria a ligação Assim, não sei se eu vou conseguir mostrar Aqui, tá uma bagunça aqui Aqui, ó Esse fio sai direto do motor E esse Vai em paralelo Aqui, ó Ele sai direto do capacitor Esse daqui Vem da rede E esse daqui Sai um outro fio Que vai direto no motor Aqui, ó No motor Certo? E agora Como eu vou identificar As velocidades do motor Porque cada apinação dessa O motor roda numa rotação Certo? Eu fui marcando aqui também Eu fui combinando O número 1 e o número 2 Ó Devagar Dê devagar E não Não combina O número 2 O número 4 Devagar Também não combina E aqui eu achei uma, ó Número 1 E número 3 Rápido Sim, combina Eu vou estar ligando aqui Pra vocês verem Então, galera O fio terra Que vem aqui Do cabo de força Ele vai ser ligado aqui, ó Na carcaça do motor O fio terra O verde Aqui, ó Verde, certo? E o fio neutro Vai ser ligado No número 7 No pino 7 Aquele que a gente tinha visto Certo? Até isolei ele aqui, ó Porque ele é o principal E vocês vão ter que fazer As combinações Ah, lembrando a vocês Se o motor girar Em sentido horário E vocês querem Que ele gire Anti-horário É só inverter Esses fios do capacitor Vamos supor assim Aqui, ó Opinação 1 e 3 Vou ligar Esse fio Na pinação 1 E esse fio Na pinação 3, certo? Ele gira Horário Aí eu quero Que ele gire Anti-horário É só pegar Esse fio E inverter As pontas Entendeu? Então Eu liguei O número 2 Puxei o fio Do número 2 Diretamente No capacitor Que seria Esse fio Marrom E esse fio Que vem Do capacitor Eu liguei Na Deixa eu ver Aqui Pinagem Pinagem 3 Vamos ver Como vai reagir O motor Eu sei Eu sei Que não é Essa combinação Que eu já Fiz A combinação E E deu Aqui, ó R de rápido Deu a combinação 1 e 3 Vamos lá Ligar Olha lá Eles nem giram Olha a dificuldade Que ele tem Para girar Eu liguei Aqui o número O pino Número 1 e 2 Deu Devagar Não deu 1 e 2 Agora eu vou ligar Na pinação Certa Para vocês Verem Como esse motor É a pinação Certa Aí galera Eu já mudei Aqui, ó Para a pinação 1 Que vem do Capacitor E o número 3 Que puxei Do capacitor Aqui também Vamos ver Agora a velocidade Olha lá Ele já Girou De pressa Quer dizer Que é a pinação Que eu vou usar Que é a pinação Correta, né Que eu não tenho Ideia Quanto que é Os RPM Desse motor Mas essa É a pinação Olha lá Eu desliguei Ele, ó Ainda tem Carga Lá no capacitor Por isso Que ele não Para Totalmente E aqui Eu vou mostrar A tabela Para vocês De ligação Do capacitor Ó Motor Aqui do motor Vem um do capacitor No motor Outro do capacitor No motor E um da rede Que vai direto No capacitor Aqui, ó Então galera Vocês façam Essa tabelinha Aqui Do jeito que eu ensinei Que vocês vão Achar Esse fio neutro Que é o principal Certo? Que tem a resistência Mais baixa E o que Que sai mais Nessa tabela Aqui, ó Qualquer dúvida É só me perguntar Nos comentários Abaixo Beleza? E esse motor Eu vou usar No torno Eu vou usar No torno Porque eu não Não conseguimos Reparo Daquela placa Que queimou Da esteira Então vamos usar Esse motor Aqui no torno Eu estou pensando Em fazer ele Várias velocidades Vou arrumar Um esqueminha Aqui Para um esqueminha De chave Que vai Ter várias Velocidades Também Beleza? Dê aquele like Se você gostou Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo